Onde que tem diamante? Quantos? Putz, só... Onde? 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 Eu não sei onde tem headstone Sabia Ai, porque eu fui deixar um balde lá em cima Ah não, o balde tá comigo Puts Nem sabia disso Eu vou subir numa fonte d'água dessas Porque eu preciso d'água Pra acabar com essa lava Pô, lava a magita Lala, lava a magita Lala, 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 lala Sou macho Sou macho Pra mim aquele slime É ponis malditos Ponis malditos Ponis malditos Ponis malditos Lala, 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 lala Ponis malditos É porque ponis são malditos Acabam com seu carro É xd Ah, o mod de... O mod? Ou... O mod, né? Pô Você viu o desenho? Não veio no extreme? FUK Puts I'm dead Não, eu morri Por favor Morri, Creeper Maldito Lala, 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 lala Mas eu morri por Creeper E eu nem sabia onde que tava a casa Ah, puta Será que é que eu perco o diamante que eu achei, né? Tá ali, tá ali, tá ali Mas e isso? Ah, caiu tudo na lava Não, não caiu não É Creeper Foi Creeper? Eu nem sabia que tinha Creeper ali Eu falo Creeper Depois explodiu em cima de mim E essa água maldita também Água maldita Água maldita Lala, lala, lala Água maldita Creeper, Creeper, Creeper Cego, essa neblina Aqui Celo e brilho Debaixo da terra Ah, vamo Creeper maldito Corpo maldito Dia Vai ser de Portal Ou Portal 2 Portal eu não tenho 2 eu tenho Ó o Zubilão maldito Lá no quininho O negócio Depois ele voa Pra mim eu falo E ela fica assim E ela fica assim Zubilão voador Zubi voa Zubi voa Fica assim Está de panes Zubi voa Zubi voa Zubi voa Ah, doutor Love Zubi voa Zubi voa Ah não Eu tenho 4 ferro Lá em cima É que eu tenho Mais 3 Será que é uma bússola? Eu fiz uma bússola Tem ferro ali Isso aqui é um ferro Pra quê? Ah é Forno Industrial Craft Acho melhor A gente explorar Depois Porque Vamos subir lá Vamos fazer uma coisa Não entediante Aqui Eu sei onde subir É por aqui 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 onde que eu tô Só por aqui Aqui que sobe Mulher Maldita Mulher mineradora Ponto Mulher maldita Está me enxergando Cega Agora me enxerga Não irmão Não me dá dano Estou sem comida Ela como ela foi Ela foi Pro Beleleu Aqui Entendeu Tem que fazer uns Negócio maldito Aqui Só Só pra subir Pronto Pronto Dá pra gravar Minha tela Dá pra gravar Eu não sei Acho que não Não dá não Putz Eu preciso de comida Estou com quatro Níveis de fome Fazendo um pãozinho Fazendo um pãozinho Fazendo um pãozinho Eu acho que eu vou fazer biscoito Se tiver negócio de fazer Eu não tenho Tem um negócio que ninguém sabe fazer do cacto Você sabe Isso Como que é Deixa a pedra aí Porque Deixa a pedra no baú Olha Forninho Forninho de ferro Gente Esse forninho de ferro Vocês vão ser impossíveis De se fazer Tem comida ali Esse forninho de ferro Aqui É impossível De se fazer Só com o Mosse Ô Marro Você vai deixar o link Numa Será que é Bia Ô Bianca Você vai deixar o link Aí abaixo Na descrição Industrial Craft IC2 Putz Tá de noite até agora Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link Eu vou deixar o link